Senhor, temos tanta fome de Ti, temos tanta sede de Ti. De Ti, de Ti, de Ti, Senhor, temos tanta fome de Ti, temos tanta sede de Ti, Deus, de Ti, de Ti, eu sinto fome e sede de Ti. Senhor, temos tanta fome de Ti, temos tanta sede de Ti. De Ti, de Ti, de Ti. Nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. Nada mais satisfaz minha alma, só Jesus. Nada mais satisfaz minha alma, nada mais. Nada mais satisfaz minha alma, só Jesus. Só Jesus, só Jesus. Só Jesus, só Tu, Senhor Jesus. Só Tu satisfaz minha alma. Todas as minhas vontades, eu sinto em Ti. Tudo está em Ti, tudo enquanto em Ti. A minha paz, a minha paz vem de Ti, porque só Tu tens, o que eu preciso no meu dia a dia. Somente tu tens, somente tu és aquele que me satisfaz Que me sacia a noite e dia, eu quero mais de ti Mais de ti, mais de ti, mais de ti Mais de ti, Senhor, eu quero mais de ti Mais de ti, mais de ti Mais de ti, mais de ti Eu quero mais de ti, Senhor Eu quero mais de ti, meu Pai Pois nada mais satisfaz, minha alma Nada mais satisfaz, minha alma Nada mais satisfaz, minha alma Nada mais satisfaz